Feliz? A senhora está feliz com o seu tempo? Eu estou, muito, 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 meu filho, muito, 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 muito. A senhora tem quantos anos? 75. Abacaense? Não, eu sou nordestina, eu sou sergipana. E vive aqui há quanto tempo? Eu tenho 13 anos que moro aqui. E nunca teve casa? Não. Nem no Sergipe, nem aqui? Daís Brito Araújo. Vai ser a sua primeira casa? Daís Brito Araújo. Eu tenho, eu sou mãe de 11 filhos. Mas é todo mundo já casado. Eu comigo, mora comigo só uma neta e um objeto de escolha. Mora aonde a senhora? Eu moro no Bosque Azul. É, eu estou de rancho com, eu vivo de rancho com um neto. Eu vivo de rancho com um neto. Depois dos meus filhos nas alturas eu fiquei com meu neto. Na casa de um neto, é. Qual é o seu nome com o fraco? Maria Francisca da Silva. Eu adoro a Maria. Eu sempre me perguntei. É. Eu moro no Bosque Azul naquelas casinhas. É. Ele morava aqui, eu morava aqui.